Esse poema que está aqui no Olhar Insular, que conta um pouco de mim, que tem a minha história dentro dele. Ele foi feito, eu conto, um período da minha vida, que é o período que eu morei na Portuguesa. Chama-se Retrato de um Novo Lugar e de Novas Fases. Uma homenagem ao bairro da Portuguesa, à minha infância e à minha juventude. Era só barro e era só mato. Era tijolo, pedra e cimento. Eram sonhos, sacrifícios, conflito de gerações e de sentimentos. A Portuguesa, o Santos Dumont e a Praia da Cocó, ou do Chiclete, como queiram. Os piques, as pipas, as brigas de rua e os campeonatos. Eram bailinhos, a turma e a inocência. O barulho dos aviões, o apito do belo, depois a banda e a arte. Eram a tia e o gatique. O reco, a poesia e o dalma. E as cercas, e a violência, e o descaso, e o abandono de um lugar por quem não devia. E assim foi-se, seguindo-se um lugar. Um lugar que sempre hei de amar. Hoje, na lembrança e para sempre. Obrigado. Dalma. Gente, eu já falei pra vocês. Fazem perguntinha pra Dalma. Fiquem à vontade, tá? Tô aguardando aí vocês fazerem. Bom, enquanto isso, vamos fazer um bate-bola aqui com ele. Igual eu fiz com o Dalma. Porque a gente tem nossa conversa, bate-papo, tomando nosso cafezinho. E vamos bate-bola. Parabéns. 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 Tudo. Família. Pilar. Traição. Traição. Horrível. Horrível. Amigos. Parceria. Educação. Essencial. Esperança. Acima de tudo. Pandemia. Triste. Saúde. Para sempre. É. Qual a mulher inteligente pra você? Cara, não tem uma essencial, especial, não assim, nome pra dizer. Mas, inteligente, ela que sabe conduzir as coisas. Principalmente os homens. Principalmente os homens. E um homem inteligente? Sabe dar valor a quem lhe dá valor. Um vulto histórico. Seria uma pessoa, isso? Ou um acontecimento histórico? Tipo assim, pode ser Tiradentes, Dom Pedro, tá? Dom Pedro II. Maravilha. Já temos uma pergunta. Que bom, gente. Adoro quando você faz isso em pergunta. Poupo Poetry. É a minha amiga Fabiola Fabrícia de Basília. Eu entrego logo que frequenta meus saraus. Mandou uma perguntinha pra você. Gilberto Dalma. Fabiola Fabrícia é uma grande escritora, professora de Brasília. Está na minha esantologia. Ela é a Poupo Poetry. Gilberto Dalma. Qual ou quais são as suas predileções literárias? Olha que importante. Ah. Tem uma listinha aqui na cabeça fácil. Primeiramente Cecília Meirelles. Depois Fernando Pessoa. Depois Manuel de Barros. E o nosso querido, que eu troco sempre o nome. Meu Deus, lá do Sul. O Coroa. Ai. Eu vou lembrar. Desculpa. Você lembra e você volta e fala. Daqui a pouco você lembra. Poxa, fugiu. Mas são esses quatro, assim. Não é mais que eu fiz. Tem vários, né? São infinitos, né? Sim, mas esse é porque veio lá desde a faculdade. Foi quando eu comecei realmente a me interessar. Tchau. Tchau. Obrigado.